Pronto! Você não precisa mais esperar! Você que busca fazendinhas de 20 mil metros na melhor região da Serra do Cipó, eu tenho a oportunidade para te encantar! Com unidades banhadas pelo rio Cipó em um lugar paradis eco, o encanto da Serra é a oportunidade que você procura. Com parcelas a partir de R$ 520,00 em até 200 vezes. Isso mesmo, financiamento próprio. Facilitado em até 200 meses, você adquire sua fazendinha e pode começar a construção do seu sonho nessa região rica em cultura e história. E o melhor, eu te conto agora. Todos os proprietários terão acesso ao belíssimo rio Cipó e a área de lazer com quiosque, playground, área de campo e muito mais. Agende uma visita com o corretor que te enviou esse vídeo e venha se encantar com esse paraíso!